Começou a temporada de verão na Espetoflex e só aqui você encontra ofertas quentíssimas para todos os churrasqueiros. É hora de descansar do trabalho e conferir as ofertas que preparamos para você. O Combo Big Boss não é apenas um investimento em utensílios, é um investimento no seu status de mestre churrasqueiro, elevando seu prestígio na hora do churrasco. São três Espetoflex, um Cestoflex, uma Grelha Flex e mais uma Garra Longa para comandar o churrasco do final de semana. E ainda tem frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até quatro vezes sem juros. Garanta o seu Combo Big Boss agora mesmo e eleve a qualidade do seu churrasco a outro patamar. Faça seu pedido clicando no botão abaixo.